A ONG Save the Children afirmou nesta quarta-feira que 4 em cada 5 jovens da faixa de Gaza sofrem de problemas emocionais como depressão, em um alerta para a deterioração da saúde mental no enclave palestino depois de 15 anos de bloqueio israelense. A ONG afirma no estudo que o bem-estar mental das crianças, jovens e acompanhantes piorou consideravelmente desde 2018, com um aumento do número de crianças que apresentam problemas emocionais, de 55% para 80%. A organização britânica revela sintomas de depressão, ansiedade, medo e pensamentos suicidas no relatório, baseado em pesquisas com 488 jovens de 12 a 17 anos e 160 pais. A Save the Children lamenta a falta de perspectivas de mudança para os 2,3 milhões de habitantes de Gaza, 47% deles menores de idade. Entre estes, 800 mil não conhecem a vida sem o bloqueio israelense. Para a Human Rights Watch, o bloqueio destruiu a economia de Gaza, contribuiu para a fragmentação do povo palestino e participou de crimes contra a humanidade, de segregação e perseguição a milhões de palestinos.